Música Olá, meus cristãos, a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes, espada triunfante Brasil. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim, Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A palavra de Deus, então, nos adverge, através desta profecia, que no final dos tempos, o homem moderno não daria ouvido à verdade. E os crentes também juntariam mestres, PHDs, doutores em teologia, mestres, para ouvir o que agradava os seus ouvidos. Ok? Então, essas pessoas vão juntar mestres segundo seus próprios desejos. É por isso que neste século XXI, nessa segunda década do século XXI, nós estamos presenciando as igrejas evangélicas, que eram sérias. Muitas delas estão abandonando a verdade para seguir falsos mestres, falsos profetas, enganadores. Hoje, quem faz sucesso, igrejas grandes, quanto mais a pessoa ser uma pessoa que mente, que adultera as escrituras, quanto mais a pessoa pregar a teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição hereditária, e tantas outras falsas doutrinas, quanto mais a pessoa pregar isso, mais ela terá sucesso. E no dia de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns dos piores livros que eu tenho por aqui. Olha só, dá uma olhada aqui neste livro, Aprendendo a Relacionar-se com a Riqueza. Um livro da sextante Nick Nidale Donald Walsh. Aprendendo a Relacionar-se com a Riqueza. Um livro secular, eles dizem que é melhor você relacionar-se com a riqueza, do que relacionar-se com o dono da riqueza. Jesus Cristo. O Código da Vinci. Davi, eu não vou comentar sobre o livro, porque já existem muitos vídeos de evangélicos, de pastores sérios, que já refutaram esse livro, já caiu a moda também dele, teve um momento auge dessa literatura aqui, mas agora já não está mais de moda. Tudo assim no mundo é dessa forma. Tem aquele período que explode uma coisa, esse romance aqui praticamente, que muitas pessoas acharam que estava se tratando de algo verdadeiro, viram que realmente faz parte de uma grande falácia. É um romance apenas. Mas vejam bem, Lair Ribeiro, prosperidade. Muito o que você vai achar nesse livro secular aqui, fazendo amizade com dinheiro. Lair Ribeiro falava muito sobre prosperidade, até uns 15 anos atrás, as palestras e mais palestras. Hoje ele continua fazendo isso, mas ele se voltou mais para falar de saúde, como você ter uma... fazer uso de comidas naturais e tudo mais. Mas muito do que você encontra aqui, você encontra nos livros da teologia da prosperidade dos crentes evangélicos. Graças a Deus que não são todos que estão contaminados com esse mal. Deus sempre preserva aqueles que são dele. Mas veja bem, O Poder da Profecia Positiva, livro de Launin Jones, Bet Jones, Encontrando o Potencial Oculto no Cotidiano. Interessante, né? Os títulos assim, desses livros, são algo assim, chamativo, né? E olha só o que diz aqui, na página 29. E as palavras são as ferramentas da profecia. Aquela velha história, né? A poder em suas palavras, né? Essa mentira pagã, né? Pense positivo todos os dias. Frases de como você mentalizar, palavras positivas. Mas peraí, o Marcos Lopes, eu tenho que pensar negativo, então? Não posso pensar positivo? Veja bem, é lógico que você deve almejar uma boa faculdade, almejar um bom emprego, almejar conquistar uma casa, progredir financeiramente, não tem problema nenhum nisso, tá? O problema é quando você acha que essas coisas é que te trazem prosperidade, entendeu? Ah, mas eu consegui uma casa, eu consegui um carro bom, um terreno, e você acha que essas coisas. E aí você tem medo do evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não tem esse tipo de ensinamento, entendeu? Isso aí é uma coisa pagã, é uma coisa da feitiçaria, ok? Isso aí não pertence, por exemplo, ao reino de Deus. Aí você tem medo até de ler livros que falam sobre isso, né? Às vezes você vai dar um folheto evangélico para um crente, ele tem medo, ai meu Deus do céu, Eu não posso aprender a verdade. Ganhar dinheiro não é pecado. Um livro aqui de Theodore Roosevelt, da editora Thomas Nelson. Há muitas verdades e inverdades aqui no livro. O que é perigoso no livro aqui é ele dizer que existe um tal de capital espiritual. Você tem que buscar esse capital espiritual. É realmente o humanismo que está reinando hoje no mundo secular e também, infelizmente, na igreja cristã. Tem um livro que fez muito sucesso aí, uns seis anos atrás aí. É o livro de Rhonda Barney, né? Essa mulher, ela fez esse livro de autoajuda. É um livro esotérico, místico. E, infelizmente, muitos cristãos leram e ainda lêem o segredo achando que dá para comparar com o evangelho, dá para fazer um paralelo. Tem verdades aqui dentro. Na página, por exemplo, aqui no prefácio, nós encontramos uma frase interessante. Aos grandes avatares e mestres do passado, cujos escritos acenderam fogo ardente dentro de mim, tenho caminhado à sombra de sua grandeza e os reverencio. Quem que Rhonda reverencia? A autora reverencia aqui. Ela reverencia, queridos, esses mestres avatares, esses mestres místicos, esses mestres esotéricos. E você, crente, também engoliu essa historinha, né? Porque tem até livro evangélico, como o do Ed Gugger, né? Muito além do segredo, sendo vendido aí e dizendo que tem coisas muito boas dentro do segredo. Mas o problema é que não tem coisas boas dentro do segredo. Tem também dentro dos livros de Allan Kardec, não é isso? Tem dentro do budismo. Isso não quer dizer necessariamente que sejam verdades. Mas olha só o que diz aqui na página 32 deste livro aqui, Evangelho. No entanto, se os gurus da autoajuda não colocaram a lei da atração, que fala muito da lei da atração, o livro O Segredo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês procurarem um estudo no nosso canal, onde o pastor Marcos Vinícius, ele que foi um palestrante de muitas conferências de apologética que eu fiz, dentro da Assembleia de Deus, ele refuta biblicamente o segredo. No entanto, se os gurus da autoajuda não colocaram a lei da atração dentro do contexto do Evangelho, isso não quer dizer que são pessoas más, erradas, mas sim que eles estão deixando de lado uma grande parte da história. Ou seja, olha, essas pessoas aqui que escreveram o segredo, aqui não são pessoas más, não, entendeu? São pessoas místicas, esotéricas, né? Alguns feiticeiros, tudo, mas não tem problema, não, entendeu? Não são pessoas más, segundo ele aqui. Eles só estão tirando alguma parte da história. Qual que é a parte da história? O cristianismo, né, queridos? E olha só o que ele diz aqui. Eles, esses gurus do segredo, eles oferecem alguns princípios fundamentais que os cristãos fariam muito bem em observar. Jesus! Que absurdo ouvir isso de uma pessoa que se diz cristã. Então, por que essa prática ancestral, o segredo, funciona para qualquer um, até mesmo para aqueles sem fé em Deus? Porque a lei da atração é uma lei da graça comum. Que absurdo! Mas depois a gente não sabe por que o evangelho de Cristo dá essa calamidade aqui no Brasil. Não porque o evangelho em si é uma calamidade, né? Mas é porque as pessoas que dizem estar servindo a Cristo, elas realmente, elas menosprezam o evangelho e aderem a esses ensinos da serpente. Você pega um livro secular desse aqui, por exemplo, de Shatok. Pense positivo. Como desenvolver o potencial da mente e usá-la de maneira criativa e eficaz? Bom, mas para mim tem dado certo isso daí. Ô, clientinho, deixa eu falar um negócio para você. Isso não existe dentro da Bíblia, querido. Jesus falou que no mundo, no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo eu venci o mundo esse negócio de confissão positiva, pensar positivamente você vai atrair as coisas boas pra você para com isso daí, meu se ajude, estude a Bíblia estude bons livros mas você pega um livro secular desse aqui quem que eles estão exaltando aqui na última capa? somente uma pessoa chamada Norma Vicente Piller sabe por quê? porque esse pastor aqui ele foi um dos grandes enganadores lá nos Estados Unidos da América, você entendeu? ele ensinava lá na igreja Catedral de Cristal do Robert Schuller só essas coisas, olha mentalize atraia as forças positivas pra você que coisa maravilhosa, né? fala a verdade, bonito de ouvir essas coisas mas isso aí é tudo canto da sereia não tem verdade nenhuma nisso daí tá? eu recomendo se você quiser saber mais sobre isso igrejas em perigo tá? isso daqui é um é eu e o e o pastor Marco Antônio estamos falando sobre reino de Deus ou de mamão se você quiser adquirir ou mesmo ver aí pela internet você pode contatar a gente, tá bom? fique na paz até o próximo vídeo que eu vou mostrar agora os livros evangélicos é os piores livros evangélicos que eu tenho aqui tá bom? 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 tá bom?